Gêmeos, seu Zé Pelitra diz que você está tendo muita dificuldade em uma área da sua vida. Gêmeos, você vem passando por muita dificuldade e parece que nada está dando certo para você. Seu Zé está dizendo que realmente as coisas não andam muito bem. Sua vida financeira está travada, parece que você não consegue se movimentar e tudo parece distante. Seu Zé manda lhe dizer que sim, as coisas estão difíceis demais, porém é só uma fase ruim que logo já vai passar. Essa fase ruim vai passar logo e com o fruto do teu esforço gêmeos e da sua sabedoria, você vai dar ao volta por cima dessa dificuldade. É preciso acreditar em você, pois você é capaz de conquistar muitas coisas, porém tem que ter fé e parar de ser pessimista dizendo que nada dá certo para você. O maior obstáculo que temos é a nossa própria mente, então gêmeos coloque essa sua inteligência para funcionar e ponha como prioridade o seu lado espiritual, pois você vai receber ajuda da espiritualidade, mas também é preciso fazer por onde para ser ajudado. Então essa fase ruim vai passar e o Boas Notícias vai chegar que seu Zé Pelitra traga bons frutos para a sua vida e que toda a espiritualidade possa lhe ajudar. Segue Cartarou do Zé para não perder nenhuma leitura.